madurinha até comer uma aqui banana olha o tamanho da banana dá um dedo meu ó é docinha em docinha banana beleza doce doce já deu uma trabalhada boa aqui hoje já fiz aqui um só fazer pra cá para dar uma força e fazer a churrascada aqui ó coloquei uma carretilha aqui ó é para furar esse poço aqui mais essa mina coloquei uma carretilha aqui ó carretilha aí ó pra furar mais ele vou ver se o cara arrumar lá a furadeira para não furar ele caixão de banana tá ali ó tá de boa em aí ó logo logo bichinho vai pra lá